Notícias da quinta-feira no GiraSol, o Jornal com o regresso do estado de conservação de algumas vias secundárias e terciárias em Luanda. A imagens tristes de ver, Kina. Boa noite. Boa noite, Simeão. Também temos outras coisas para acompanhar, outros destaques que passam pela aflição de famílias em Cacoaco, na zona da Pedreira, onde a vida está difícil por falta de serviços sociais. Soluções para Luanda e o desfecho de um concurso público marcado por vários momentos polémicos. O Plano de Desenvolvimento Nacional com custos de consultoria avaliados em mais de mil milhões de euros. 36ª Cimeira da União Africana com participação de Angola o mais alto nível. Contagem regressiva para o Carnaval com reclamações pelo meio. E sempre com as melhores novidades do desporto nacional e internacional. O Plano de Desenvolvimento Nacional com custos de consultoria avaliados em mais de mil milhões de euros. de algumas vias secundárias e terciárias em Luanda. Hoje com o caso específico de um troço que dá acesso ao Casquel e à zona do Catintó. Uma via considerada estratégica para os automobilistas. Está localizada nas proximidades do aeroporto doméstico. Encontra-se em péssimas condições. As constantes inundações na via, os buracos, a falta de iluminação pública, a poeira e os assaltos na estrada direita do Casquel, na Maianga, que dá acesso ao Catintó e ao município do Quilambaquiacho, preocupam os automobilistas, mototaxistas, taxistas, passageiros e moradores que estão agastados com esta situação. Para os homens do volante, se não existissem esses problemas, a via facilitaria a vida dos moradores do Quilambaquiacho, porque dá acesso ao aeroporto doméstico e ao centro da cidade. Essa estrada está há mais de sete anos, não conseguem resolver. Nós temos problemas determinais e, às vezes, pneu. E quando chove, aqui fica um lamação, que às vezes não conseguimos dar conta onde estamos a pisar. É uma via em que pode desafogar o trânsito da Samba e o trânsito do sanatório. Esta via é uma via que pode levar os moradores do Quilamba, dos Patriota e dos Nova Vida a irem para a cidade e a chegarem a menos de 30 minutos. Nós pagamos taxa de circulação e não podemos andar numa via como esta. Trabalhem mais, olhem no nosso bairro, a estrada está mal para nós, é muita dificuldade mesmo para nós, os taxistas daqui. Vê se se preocupem também, mexeram aqui nessas estradas. Há mais de seis anos que esta via do Caciquel, que dá acesso à Terra Vermelha e ao Catintom, está nestas condições. Esta situação tem tornado difícil a vida dos moradores e também dos passageiros, que por cá passam todos os dias. E alguns deles chegam mesmo a gastar mais de 500 quanzas só por viagem. A estrada não tem iluminação, então é um apelo que eu deixo. Que o nosso governo olhe para o nosso bairro, no dia praticamente de noite o táxi são 500 quanzas. Esta hora é 150 quanzas, mas quando chega às 18 horas nós pagamos 500 quanzas. E é muito, muito gasto. A dificuldade, nós não temos mais onde tirar 500 quanzas de táxi, é complicado. E nós aqui passamos mal com a poeira. A poeira é demais, é que nos afeta muito na estrada de gripe, paleodismo, mosquito. Aqui, nessa rua que nós estamos a viver, não estamos bem mesmo. Nós queremos, estamos a pedir ajuda no governo para ver a nossa situação, para resolver a nossa situação, como é que é arranjar a nossa estrada para acabar com a poeira. E sobre estas preocupações, a administração distrital da Maianga respondeu. Nós sabemos que este troço tem levantado grandes dificuldades à circulação rodoviária e que, pronto, é uma via que é usada por muitos utentes e que desafoga, de certa forma, todo aquele circuito localizado na parte traseira do aeroporto 4 de fevereiro. De momento, a administração do Distrito Urbano da Maianga não tem conhecimento ou informação de um trabalho profundo que se iria realizar naquela zona. Não podemos adiantar, não temos informação nesse sentido. Já foi informado que aquela zona carece, de facto, de uma intervenção. Como disse, como tivemos a falar anteriormente, nós estamos atentos àquilo que são os projetos que vão ser, que possivelmente serão realizados naquela zona. E em novembro de 2022, criou-se mais um plano, isto é, plano integrado da intervenção de Luanda, com mais de 12 bilhões de quanzas para a recuperação das infraestruturas, no qual as vias de acesso são também prioridades. E o Distrito da Maianga faz parte do plano. E de Cacoaco bem, no chamado bairro Tio Chico, zona da pedreira, chegam lamentações. A população queixa-se de várias dificuldades. A falta de equipamentos sociais torna a vida complicada para os munícipes daquela localidade. Um cenário constatado também ao pormenor pela nossa equipa. No bairro do Tio Chico, na zona da pedreira, em Cacoaco, a situação de acesso à água potável está a preocupar os seus habitantes, que percorrem longas distâncias para conseguir o líquido precioso. Nós aqui somos problemas de água. A água está muito longe. Queremos só mesmo água. A água mesmo é o que nós queremos nesse bairro. Nós saímos daqui até na polícia para acarretar água. Não tem água no bairro. A banheira está uma acarretaca da banheira, 150, 100. Até lá vamos parar até onde. Não dá assim, não dá certo. Não temos pelo menos chafariz em cada casa. E muitas das vezes temos tido muita dificuldade, consequente, a poder colocar água nas nossas casas. Por exemplo, para nós termos água aqui, tem tido homens de mangueiras que puxam água de um outro lado para poder colocar nos tanques. Se não pudessem ser acertado, se eles, se não tivessem homens para poder colocar água no tanque, infelizmente, nós não teríamos água. A criminalidade é outra das preocupações dos moradores. O que mais está nos complicar aqui é a bandidagem. Os milhos aqui, quando dá 19h, 17h19, aquele grupo de OU aqui, as pessoas já não estão a dormir à vontade. Então queremos pedir apoio à nossa polícia, ao nosso governo, pelo menos que eles concedem-nos uma unidade aqui ou pelo menos uma unidade de móvel aqui. Tem sítios para montarem isso. para ver se vai tentar reduzir esse tipo de coisas que estamos aqui a ver, porque no passado não existiu. A partir das 18h para diante, não conseguimos conviver. Isso é o que nós queremos. Queremos a escola, a educação das crianças, e limitar a idliquência dos jovens e dos nossos filhos. Nós não andamos assim devidamente. De noite mesmo, é uma pessoa que não dorme bem. E as mães aqui, é sofrimento nos caminhos, em casa. Nós aqui, as mães, estamos dormindo suspeto. Estou aqui desde 2015. Quando cheguei aqui, estava bem. Dormia fora. As coisas dormiam fora. Nada de mar que acontecia. Os munícipes de Cacoaco clamam também pela construção de um centro de saúde para atender questões emergenciais. Não temos hospital. Caso uma febre de emergência, destacamos daqui para a autostrada. Se na autostrada, é no Gangula. Já estamos há bastante tempo nesse bairro. Então, nós queremos um hospital grande que nos socorra, porque nós também não estamos a aguentar com essa vida que nós estamos a viver. Nós estamos a pedir ajuda. E o administrador municipal de Cacoaco garante existir um plano estratégico em curso para a distribuição de água potável às populações. Nós, nesse momento, estamos a ampliar o sistema de abastecimento de água do município através da construção de uma conduta que vai tirar água num CD que vem do Cazenga para podermos reforçar a capacidade de financiamento de água no distrito dos Mulevos. Mas isso é uma obra que está em curso. Quando essa obra terminar, provavelmente esses bairros de Iséia, da Pedreira, do Belo Monte, uma parte da cerâmica, vão ter água. Soluções para Luanda, que começou o ano com o desafio de se mostrar diferente na imagem e na organização de forma geral. Um plano ambicioso, carregado de exigências e que já tem alguns passos dados. Hoje foram recebidos os quadros admitidos na sequência de um concurso público que começou em 2021 e que foi marcado por vários momentos polémicos. O governo reafirma que quer uma Luanda diferente. Este é o culminar de um processo que iniciou. Em 2021, haviam sido disponibilizadas 2.080 vagas, concorreram 150.000 candidatos e surgiram mais de 700 reclamações. No final, o governo provincial de Luanda contratou apenas 1.465 técnicos de carreira e 112 da carreira não técnica. Muitos almejamos este emprego por muito tempo, mas agora que o tendes é de relevância que tenhamos o compromisso de respeitar, de cumprir e de reconhecer que a partir de agora, enquanto agentes da administração pública, temos outras responsabilidades. Nas mãos dos recém-admitidos foi colocada a responsabilidade de trabalhar com rigor, eficiência e eficácia por um serviço público de qualidade. Nós ontem reclamávamos ou reclamamos de mau atendimento e hoje nós somos recém-admitidos. Então, que sejamos o modelo de governação que se espera. Somos a esperança de uma governação mais coesa, sem corrupção, apoiando, obviamente, aquilo que nós dissemos em juramento. Honrar a pátria, ser fiel à pátria. Sentimento de bastante alegria, bastante emoção. Saber que era um momento tão esperado, demorou, mas com esperança e perseverança conseguimos chegar lá. Como foi feito o juramento, podem acreditar que a função este ano será melhor. Porque um dos nossos maiores problemas aqui no nosso país é a corrupção. Então, tantos nossos governadores, nossos superiores querem acabar com isso. Então, nós somos os novos candidatos e também estamos preparados, competentes, para poder também terminar com este tipo de ações. Se nós queremos ter um serviço responsável, um serviço cuidado, temos que efetivamente ter caráter. E o caráter tem muito a ver com o atendimento que nós pretendemos. A nível da administração de Viana, nós temos passado uma mensagem sempre neste sentido. Este concurso público durou cerca de dois anos para ser finalizado. Em junho de 2021, o Tribunal de Contas suspendeu, devido ao elevado número de reclamações no processo e ordenou a repetição das provas para os concorrentes das carreiras técnicas. O combate à corrupção é um dos principais desafios da administração do Estado. Combater a gasosa, o mau atendimento nas instituições públicas e a má prestação de outros serviços constitui uma prioridade para o governo angolano. Esse compromisso que acabaste de jurar deve também ser o elemento que conduzirá cada um de vocês enquanto funcionários públicos para não aceitarem a gasosa. Se queremos efetivamente mudar o nosso país, a responsabilidade é de cada um que está aqui. Nesta quinta-feira, o governador da província de Luanda deu as boas-vindas aos novos motoristas, auxiliares administrativos e de limpeza, operários qualificados e não qualificados do governo provincial de Luanda e das administrações municipais. Voltamos a Cacoaco e agora com relatos de satisfação e alegria da população. Tem tudo a ver com o impacto da implementação do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, que em algumas zonas de Cacoaco permitiu melhorias significativas. Os munícipes de Cacoaco manifestam satisfação com a conclusão de alguns projetos como escolas inseridos no Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM. Nós queremos mais é que algumas salas, as quatro salas que ainda não terminaram, gostaríamos que acabassem já essas obras e também faltam alguns professores também, muitos professores mesmo e essa escola vem nos ajudar muito. Antes eu estudava no Complexo Escolar 381, no Panguila, era muito distante da minha casa, mas agora eu estudo aqui e é mais próximo para me facilitar muito. O aprendizado tem sido bom, os professores têm nos ajudado muito. Inaugurada em 2018, a Escola 4.012, no Mulundo, ao Distrito Urbano do Sequel, que conta com sete salas de aulas, oferece agora melhores condições para o ensino e aprendizado. Estamos melhores com relação aos anos anteriores, visto que há melhores condições suficientes, tanto para os nossos alunos e tanto para nós professores. as condições são favoráveis para um bom processo de ensino e aprendizagem. Felizmente, o projeto PYME, ao fazer esta infraestrutura nova, que tem agora a capacidade de 810 alunos contra os 500 que nós tínhamos anteriormente, é uma mais-valia para a comunidade. Hoje, com alguns projetos por concluir e outros já finalizados, as vias de acesso em bairros como a Boa Esperança trouxeram muitos benefícios para os populares, mototaxistas e automobilistas. Já conseguimos notar melhorias no que toca a circulação do pessoal e também, como eu diria, de automobilistas. É bem louvável porque no passado esta via estava muito crítica, tendo em conta que esta via facilita a mobilidade dos automobilistas que saem daqui do controle, que podem surgir até em uma peça e automaticamente apanhamos a via da praça do Kikolo. Antigamente, esta via não conseguíamos andar devidamente, porque, quer dizer, não conseguíamos andar e nos dificultava trabalhar. Agora já estamos a andar livre. Não estamos a ganhar o dinheiro com o que ganhávamos antes. São, no total, 16 projetos enquadrados no Programa Integrado de Intervenção nos Municípios inseridos em Cacoaco, sendo que 10 deles já foram inaugurados. Em 2020, escrevemos 16 projetos no PIM. Esses 16 projetos compreendiam escolas, unidades hospitalares e estradas. E estamos agora também a concluir a iluminação pública das estradas que foram asfaltadas e betumadas. Porque as garantias de segurança da iluminação pública estamos a consolidar e o patrulhamento da polícia ficou mais facilitado. Principais assuntos que marcam a atualidade internacional em destaque no próximo bloco. E ainda hoje, o essencial sobre o momento que antecede a 36ª Cimeira da União Africana, com a participação de Angola a um mais alto nível. A atualidade volta depois do intervalo. É rápido, volto já. Já de volta, o Presidente da República chegou hoje à Adis Abeba, capital da Etiópia, palco da 36ª Cimeira da União Africana, que arranca no dia 17. A agenda do Chefe de Estado, que partiu hoje mesmo de Luanda, envolve outras atividades à margem da Cimeira, que está focada na paz e na implementação da Zona de Comércio Livre Continental. O Presidente da República, João Lourenço, deixou o país na manhã desta quinta-feira, com destino à Adis Abeba, Etiópia, onde vai participar na 36ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, a realizar-se, sob o lema, acelerar a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana nos dias 18 e 19 do mês em curso. Antes da Cimeira, João Lourenço tem previstas audiências com diferentes personalidades na capital etíope, onde a procura da paz em África, a política e a diplomacia internacional serão assuntos debatidos. Durante dois dias, os chefes de Estado e de Governo da União Africana vão discutir a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana, a segurança no continente e a aplicação da Agenda 2063. A Agenda 2063 tem como lema a África que queremos em um documento estratégico com o objetivo principal de desenvolver o crescimento econômico do continente com iniciativas em diversas áreas como infraestrutura, educação, ciência, tecnologia, cultura e manutenção da paz. E foi adotada em 2015 na 24ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da União Africana. Presidente nigeriano Mohamedou Bouhari apela fim dos protestos violentos devido à escassez de dinheiro no seu país. Todo o pormenor desta e de outras informações quem vai trazer a Emília Pascoal que já está aqui connosco com o compacto da atualidade internacional. Emília, boa noite. Boa noite, Kini Simeão. Boa noite a todos. O líder nigeriano deu ordens para que se mantenha em circulação as notas de baixo valor recentemente substituídas por notas novas para travar os protestos violentos. A Nigéria está a ser assolada pela falta de notas da moeda local, Naira, desde que o Banco Central do país começou a trocar as notas antigas por notas novas. Outras notas internacionais? Acompanhe. A Direção Nacional de Recursos Hídricos de Moçambique emitiu um alerta máximo devido ao risco de inundações na província de Gaza no sul do país. O chefe do Departamento de Gestão e Desastres, Agostinho Vináculos, disse que o alerta resulta da subida dos níveis da água do rio Limpompo, fruto das descargas que estão a ser efetuadas pela África do Sul, país vizinho, e a chuva intensa que se tem abatido sobre o sul de Moçambique. O rio Limpompo é o segundo maior da África austral. A República Centro-Africana e a Organização das Nações Unidas assinaram um plano de segurança para as próximas eleições de julho. O Plano Integrado de Segurança para as Eleições é resultado de um diálogo entre as Forças de Defesa e Segurança da África Central e a MINUSCA. A ONU declarou que vai continuar a sensibilizar para promover a paz entre as comunidades e as autoridades locais. A Organização Internacional para Migrações informou que 73 migrantes estão desaparecidos após o naufrágio da embarcação no Largo da Costa da Líbia. A organização adiantou que sete sobreviventes conseguiram chegar à costa de barco que transportava 80 pessoas com destino à Europa. Até agora, 11 corpos foram recuperados pela polícia local enquanto os sete sobreviventes estão no hospital. 39 imigrantes morreram e 23 ficaram feridos na madrugada desta quarta-feira quando o autocarro em que viajavam no oeste do Panamá caiu num penhasco. O Ministério das Relações Exteriores do Panamá declarou que o veículo com imigrantes tinha como destino os Estados Unidos da América. O Governo Nacional do Panamá apresentou as suas condolências e reiterou o seu compromisso de continuar a prestar ajuda humanitária e condições dignas para fazer face à migração irregular. Cuba recebeu nesta quarta-feira 25 mil toneladas de trigo doadas pelo governo do russo para a produção de alimentos na ilha que atravessa uma grave crise econômica. A vice-ministra cubana do Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros Ana Gonzalez agradeceu e disse que a doação é uma mostra do apoio histórico da nação russa ao povo cubano. O embaixador da Rússia em Cuba Andrei Gushkov destacou que o seu país continua a apoiar o povo irmão e que o bloqueio imposto por Washington é uma das causas da crise. Angola conta com a experiência do Brasil na implementação dos seus principais programas voltados ao desenvolvimento da agricultura. Este foi um dos assuntos que marcou a audiência concedida hoje pelo ministro da Agricultura ao embaixador do Brasil que na ocasião garantiu que o presidente brasileiro, Lula da Silva, visitou o nosso país ainda no início deste ano. Angola está entre os principais destinos das importações brasileiras com a aquisição de máquinas e suplementos agrícolas ao passo que o petróleo é o principal produto nacional exportado para o Brasil. A cooperação entre as duas nações é histórica por vários motivos uma vez que o Brasil foi dos primeiros países a reconhecer a independência de Angola. No ano passado Brasil e Angola começaram a estudar a possibilidade de desenvolver projetos agrícolas nas margens do canal do CAFO província do Cunen. O Brasil tem um canal com características semelhantes e tem inclusivamente uma companhia que se encarrega de uma exploração econômica viável e sustentável desse canal estou a falar do canal do Valde São Francisco. Nós desenvolvemos o projeto de cooperação em irrigação agricultura irrigada e agricultura familiar que foi assinado na terceira reunião da Comissão Bilateral de Alto Nível em Luanda em junho do ano passado. Acordo realizado agora nós precisamos implementá-lo. Para o diplomata das terras do Samba o novo governo brasileiro quer apagar a crispação vivida nas relações entre Brasil e o continente berço. Rafael Vidal reafirmou que o presidente Lula deve vir a Angola ainda este ano faltando apenas a concertação entre as duas diplomacias quanto a data da visita. Esperamos que o presidente da república possa vir entre os meses de maio ou julho depende das agendas dos dois presidentes e nós consideramos que a visita do presidente Lula será importante para impulsar os projetos de cooperação criar novos projetos de cooperação e temos a certeza de que o desenvolvimento do Vale do Cunene com base no projeto de cooperação em agricultura irrigada e agricultura familiar será o carro-chefe desse trabalho na agricultura entre Brasil e Angola nos próximos anos. Durante a sua estada no nosso país Luís Inácio Lula da Silva poderá visitar o canal do CAFO. Rafael Vidal foi esta quinta-feira recebido em audiência pelo ministro da Agricultura e Florestas Francisco Assis que revelou na ocasião a existência de um grupo empresarial brasileiro que pretende se instalar em Angola. Este é o caso específico da BRF uma grande companhia brasileira trabalha fundamentalmente no domínio das carnes brancas da agricultura nós vamos dar instruções precisas à nossa direção nacional da agricultura para com eles trabalhar perceber o que é que se pode fazer e irmos caminhando. Os eixos que vão nortear a implementação do plano de desenvolvimento nacional para o período 2023-2027 foram hoje apresentados aqui em Luanda. Com a novidade de que o plano terá uma consultoria estrangeira e os custos de contratação estão avaliados em mais de mil milhões de euros. Depois das eleições gerais realizadas em agosto de 2022 e da tomada de posse do presidente da república o país continua sem o plano de desenvolvimento nacional um documento estratégico que vai orientar o desenho das políticas públicas e da atuação do governo no quinquênio 2023-2027. Alguns cidadãos que acompanham de perto o assunto do PDN acreditam que não será possível cumprir com o plano na íntegra num curto espaço de tempo. Apresentou-se algumas propostas mas não mostraram as estratégias para que essas propostas se realizem. Uma das propostas no período eleitoral foi a questão do aumento do nível de emprego a nível nacional. Em 2023 há situações em que o nosso governo pode melhorar mas só haverá melhoria caso houver uma colaboração por parte de todos os membros não só do partido MPLA que é o governo atual mas também outros partidos da oposição trabalhando em conjunto haverá melhoria no nosso setor. E para que os investimentos tenham resultados satisfatórios deve-se investir em setores com mais debilidades. Tenho visto e acompanhado que na área da saúde o atendimento às vezes é precário há ausência de medicamento nos hospitais. Para um desenvolvimento nacional os pontos-chave de melhoria acredito que será principalmente no que diz respeito à educação saúde e outros setores sociais porque tendo a base de subsistência da educação a maior parte da nossa população haverá capacidade intelectual de aplicar os seus conhecimentos em diferentes setores. A elaboração do principal documento estratégico para o plano de desenvolvimento nacional para os próximos cinco anos custará aos cofres do Estado cerca de mil milhões de dólares e se a dúvida era se daria prioridade às empresas nacionais para o serviço de consultoria a confirmação é que serão empresas estrangeiras. Nós temos como principal objetivo deste plano é vender a imagem do país para atrair investimento e nós para vender o nosso sonho o PDN tivemos que trazer uma empresa que é líder em consultoria nessa área a nível global que é a McKinsey e nós também exigimos nos termos de referência que tivessem também empresas que conhecessem a realidade do país é por razão que eles formaram um consórcio com acesso que já tinha elaborado a estratégia de 2025 e também nós exigimos que tivessem nas suas equipas quadros nacionais. O secretário de Estado para o planeamento informou no briefing semanal do seu ministério que a publicação e divulgação oficial do referido documento está marcada para o final do primeiro trimestre deste ano. O MPLA reagiu aos pronunciamentos recentes da UNITA sobre o Orçamento Geral do Estado aprovado esta semana. Nos pronunciamentos o partido do Galo Negro afirma que o atual orçamento não responde às expectativas no plano das necessidades do país. O que o MPLA considera discurso de costume dado que a UNITA nunca votou a favor de nenhum orçamento. O MPLA considera simplista e populista a maneira como a UNITA traz para a sociedade aqueles que são os seus anseios e perspectivas reagindo aos pronunciamentos sobre a aprovação do OGE 2023. O secretário do Birol Político para a Informação refuta as acusações de que tem havido falta de diálogo na discussão do OGE subliando que este foi o OGE mais inclusivo e mais participativo. É bom retermos que a UNITA nunca aprovou nenhum Orçamento Geral do Estado e não seria este que iria aprovar. Por outro lado é fundamental dizer que este foi o orçamento mais discutido e mais participado e que mais contribuições recebeu da própria oposição no decurso da especialidade quando se abordaram as várias áreas. A UNITA sugere que se faça um aumento das verbas para o setor social particularmente para a educação e saúde. Rui Falcão sublinhou que não basta apenas sugerir é preciso também que a UNITA diga de onde virá tal dinheiro. não basta só dizer que se aumenta no setor social particularmente na educação na saúde aumentavam em tudo mas não disseram qual é a fonte onde é que estão esses recursos para serem distribuídos tanto o executivo apresentou um teto o teto máximo possível e foi esse teto que foi enfim distribuído pelas diferentes áreas é preciso dizer que no domínio da educação da saúde no todo da área social houve um aumento significativo dos valores orçamentados a realização das autarquias foi outro assunto abordado na conferência de imprensa da UNITA Rui Falcão diz que o MPLA continua comprometido com a implementação do poder local mas lembra que as condições precisam de ser criadas na íntegra pacote legislativo esse que continua ainda não concluído porquanto ainda há leis que deverão ir à Assembleia Nacional para aprovação mas por outro lado mesmo o pacote que já foi aprovado e não tendo sido materializado deverá ser atualizado em função de algumas outras decisões que a montante foram tomadas ainda assim o presente orçamento integra verbas no sentido de tão rápido quanto possível se melhorar o conjunto de infraestruturas autárquicas necessárias ao nível dos municípios portanto há recursos para isso e temos é que esperar que efetivamente essas obras sejam realizadas A Assembleia Nacional aprovou na segunda-feira a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2023 com 124 votos a favor 86 votos contra e nenhuma abstenção Encerrou a primeira plenária anual dos Bispos da Ciaste a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé O evento teve início no dia 9 de mês e foi marcado por reflexões em torno de vários temas com destaque para o ponto de situação do Acordo Quadro entre Angola e a Santa Sé Os bispos católicos aprovaram a reflexão da Ciaste para a síntese continental do sínodo atualmente em curso convocado pelo Papa Francisco O portavoz da Ciaste Dom Belmiro Tisenguete lançou um olhar para a situação eclesial e social bem como o compromisso com os pobres e com as crianças Nós saudamos a preocupação do Executivo em melhorar de facto a qualidade de vida dos cidadãos mas também é preciso sabermos identificarmos onde está o problema Por conseguinte o santuário deve ser sempre visto como um lugar de peregrinação e as peregrinações geram o que? Geram emprego porque o santuário tem uma envolvência de hotéis que vão receber hóspedes O próprio trabalho de construção do santuário vai implicar pedreiros que já vão a busca de emprego e de possibilidades para poderem trabalhar Durante a conferência de imprensa que marcou o encerramento da primeira assembleia anual dos bispos da Conferência Episcopal da Angola e São Tomé e Príncipe que decorreu na sede da Ciaste em Luanda os bispos católicos foram unânimes em dizer que o acordo do quadro estabelecido entre a Santa Sé e o Estado Angolano no que toca ao casamento concordatário está em um bom andamento apesar de alguns pontos estarem ainda em análise é uma facilidade que a igreja dá aos seus fiéis o casamento concordatário ele permite que numa só cerimônia você evite casamento civil e casamento religioso tanto é para facilitar os cidadãos os fiéis a terem menos cerimônias se optarem realizar o sacramento de matrimônio no formato do acordo do quadro são eles que vão junto do Estado nas conservatórias anunciar que realizarão o ato conjugal no formato de acordo do quadro portanto já em muitas aqui em Luanda sobretudo em muitas comunidades já está acontecendo a realização do matrimônio no formato do acordo do quadro com os instrumentos jurídicos setoriais e regulamentários do acordo do quadro entre Angola e a Santa Sé celebrado em 2019 cria-se uma parceria muito mais clara e representa um grande ganho em termos de processo do matrimônio segundo o mesmo acordo o casamento religioso só passa a ter a validade civil desde que se cumpra o aspecto civil e canónico um convite feito a Angola para a Feira Africana de Negócios o evento está agendado para decorrer entre os dias 5 e 7 do próximo mês na Argélia Angola vai participar na segunda edição da Feira Africana de Negócios a realizar-se na Argélia entre os dias 5, 6 e 7 de março de 2023 o convite foi feito pelo mesmo governo a informação foi prestada pelo secretário de Estado para a Economia Ivan dos Santos e frisou que Angola estará presente com uma delegação composta por vários ministérios a representar diferentes setores de atividade produtiva bem como de empresários nacionais vão constar da Delegação Angolana a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações a Comunidade de Empresas Exportadoras Internacionalizadas de Angola assim como a Câmara de Comércio e Indústria para o secretário de Estado para a Economia a presença do empresariado nacional na feira poderá facilitar e incentivar parcerias de negócios segundo Ivan dos Santos a partir de maio os empreendedores que já aderiram um programa de apoio ao crédito começam a ser reembolsados o programa disponibilizou cerca de 49 mil milhões de guanzas o secretário de Estado para a Economia destacou ainda que é necessário que Angola divulgue as marcas nacionais e o que os empresários têm feito para contribuir para o desenvolvimento da economia nacional E ao fim da edição de quinta-feira do Girasol Jornal agradecemos a atenção dedicada nós voltamos amanhã a mesma hora fica a promessa Boa noite estamos juntos E aí